O Peixe na Telha surgiu a partir da ideia da minha mãe há 19 anos atrás de procurar sua independência financeira e colocar o restaurante já que o ponto era muito bonito e ela sabia cozinhar bem então ela fez uma pesquisa pelo Brasil e encontrou um restaurante em São Paulo que fazia o Peixe na Telha, hoje esse restaurante já não existe mais O Peixe na Telha é um prato, a gente tem vários pratos servidos na telha e ele é exclusivo por ser servido na telha então em nenhum lugar do Brasil você vai encontrar esse tipo de prato então assim, virou um ponto turístico pelo fato do prato ser servido na telha então você está comendo literalmente numa telha são pratos com peixe, camarões, arroz diferenciados bebidas, temos vários tipos de cervejas, coquetéis, drinks, caipifrutas bebidas tropicais e drinks refrescantes durante todo o ano nós recebemos grupos de turistas de várias partes do Brasil e do mundo venha conhecer o Peixe na Telha que é único e exclusivo você só vai comer esse prato aqui em Porto de Galinhas e a vista é por conta da casa é de graça, você não paga nada e a vista é de graça, você não paga nada e a vista é de graça, você não paga nada e a vista é de graça, você não paga nada e a vista é de graça, você não paga nada e a vista é de graça, você não paga nada e a vista é de graça, você não paga nada e a vista é de graça, você não paga nada e a vista é de graça, você não paga nada e a vista é de graça, você não paga nada e a vista é de graça, você não paga nada Obrigado.